Fala aí pessoal, beleza? Vamos continuar a missão aqui, tá aí o amigo Tiago Lima, se você não for inscrito no canal, vai se inscrevendo aí, já vai largando aquele like bonito, se você tá gostando da série, tamo junto misturado, vamos continuar aí a parada aí, se não gostou comenta, Pô, mas que eu não gostei, porque o Tiago não tá jogando legal, eu tô jogando super bem, eu também, os cara tá atacando a gente, acelera aí velho, você é muito cara, parece que é o país todo, aí os cara, aqui nós vamos, se inscreva no canal! Pô, acho que eles estão acertando, né? Deve estabilizar o barco ali Pass, passe um pouco, só um monte de Pô, vou cobrá-lo, não vou cobrá-lo, não vou cobrá-lo. Mas não sei o que vocês podem fazer para podermos. Pô, mas não vou cobrá-lo, eu também vou cobrá-lo. o que é que ele botou ali ó eu acho mas como que a gente tá fazendo fica aí que eu vou lá vai para lá vai ter munição tem dinheiro aqui pega aí pega aí ó aí você tá não tem satinamite não palhaço aí tem munição aqui mas nós acabamos de entrar aí peguei aqui a mutirinha aí pronto o quere é quanto é quere tanto montando antemão senhor osa disse é os cara que estão de lei ou você é lá é nosso né para nosso barco Ok, vamos lá! Vamos lá! Sai! 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 Guidão, Guidão de bicicleta! Guidão! 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 Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael e o Thiago Lima na aventura do Resident Evil 5. Se inscreva no canal aí para acompanhar todos os nossos vídeos. Temos vídeos de GTA, Call of Duty. Tudo que é tipo de jogo e gênero. Manda aquele aloe, Thiago. Fala aí galera, tranquilo? Deixa o like aí se não gostou. Se não gostou, deixa o dislike. Mas dá um comentário aí. Comenta aí porque você não gostou. Vamos tentar melhorar. Valeu! É isso aí ó. O que o Thiago falou aí. Se você não gostou do vídeo, dá o dislike, mas comenta porque né? Pra gente tentar chegar a um padrão agradável dos vídeos né? Escreve no canal e acompanha nossos vídeos aí. Vamos que vamos! Que a aventura não para. E aqui é o Mercador hein. Acho que eu lembro dessa parte aqui. Tem um Mercador aqui. Mercador de... O nome Irving disse... Excela! Queira de boa! Esse é o nome do Tricel africano. Você acha que ela poderia ser conectada com Irving? É possível. Mas eu não tenho... Tricel. Tem uma conexão. O que significa para a África? Não sei. Mas se continuarmos indo, nós estamos prontos de descobrir. Certo. Vamos! Vamos! Neighbora. É bichinho nojento cara! Bora. Essa escada aqui vai dar aonde? Nossa aranha! Ai! Aqui em cima tem... Coisa aqui A caixa tá bem demais A aranha não tava ficando Tem GPS aqui dentro Algum motivo não era pra ter que uma caverna Nossa Mas tem Nossa! Tem muita Caraca Me larga Me larga Não Eu não arrancou uma sangão Mano Puxa eu sangue Opa achei uma joia Não tá basculhando Achei duas joias aqui É mais um É outro aqui ó Chava! Não quer andar Deixa aqui Deixa aqui Nossa Um lugar bonito hein Templo no Maia Olha o tanto de mocego Bora Eu nunca sabia que esse lugar existia Caraca Parece que há algumas atividades recentes Buraco Bora Eu espero que Irving Estava falando a verdade Quando ele disse que Tivemos a resposta Vai escolher que eu vou dar Uma olhada por aqui É o mesmo lugar né Nossa aqui é alto mano Será que dá pra pular lá embaixo? Dá, dá pra pular Vai Vai A munição aí ó Opa Tem um corpo aqui preso aqui Ah Os caras enfiaram o prego no corpo mano Dá uma olhada aqui Cai Vai Vá 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 Sai Vá gave Vá 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 Hiv Gandhi Tem um Tom Puta É que tá tudo ali na ideia Aqui Sai de onde aqui? Aranha! 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 Aranha é grande Aranha Aranha Vai ter que se virar sozinho Deixa Nossa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Acho que eu to preso aqui Acho que eu to preso aqui Acho que eu to preso aqui Ah, tu ta aqui Se inscreva Tchau Vem 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 Acabou, acabou, acabou Vem! 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 Caraca! Vem pra cá! Vem pra cá, velho! Será que tem medo de força? Tem cara ali é grande! O cara não morreu! O cara não morreu! Onde é? Chef é chef! Aqui, ó! Nossa, tem um monte ali! Vai não, vai não! Você tá de nada! Nossa, o cachorro! Você se mexeu! Não vale! Estão fugindo! Estão fugindo, malandro! Viu? Não vale! Não vale! Não vale! Chefe é chefe, viu? Estão tudo em um dia, olha a quadra ali Só pode tirar as armas ali Agora eu sei que desce Eu não vou justar a cara não Ai Estou ali Nossa Nossa Que isso Nossa senhora Vai Cuidado com essas bolas ai galera Só pra cá, só pra cá, só pra cá Bora Bora O que que aconteceu? Ah, isso Tudo pegou as peças no chão não Calma é As bolsas chegarem ai E o portão abaixando, tem que ser rápido É? Caramba, vai lá que eu corro Vai Vai Bora velho Vai Ai Chefe é chefe né pai Nossa, acertou Pronto o tempo passei eu passei eu passei ai eu vou botar o botão bota para a gente encher o sangue ai mano ta economizando o sangue ai vamos embora sabemos que tem que apertar e pisar mesmo vou passar pelo cantinho aqui tem como tapete de boas vilões nossa Nossa senhora, segura, me puxa, rápido, me puxa que eu tenho crostofobia, corre, nossa, quase que ficou o dedão no meu pé bora, tem muito treinamento, não tem louco bora, no 3, bora no 3, você tem louco, olha que é essa campainha, caraca, tá até iluminada aí, os caras tinham tecnologia primitiva, incrível, né, isso aí, cuidado, opa, tem uma parada é isso aí, é isso aí, achou alguma coisa diferente aí? não, maluco, tô vendo um monte de lança aqui, ó, daqui que os caras ficam atacando o lança lá embaixo na gente, eu tô te vendo tua, aí, se eu fizesse te acertar, não tem nada aqui não, vou descer, é, tem dois vasos aqui, ó, é munição e dinheiro quero descer, chefe, 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 aqui, ó, descendo, tu tá onde? calma calma pra cá mesmo? pra cá mesmo? vambora bora tá pra cá Vem! Ué? Ué? Deixa eu ver o que que é. Ela só acha gravada aqui não? Aqui ó. Deixa eu te mostrar aqui. Caraca, mané! Quer pra tu? Não, não joga fora não. Não, não, não quero não. Se você jogar no chão some. Eu que achei. Cadê, cara? A escada que apareceu logo. Para onde? Foi aqui que eu achei. Ah, aqui tu achou, né? Tem agora... Ah, pra cá. Pra saber a escada nova, cara. Que apareceu, é onde? É... Ah, estou aí. Estou aí, a passagem. Torço, né? Vou só dar uma volta aqui. Aqui ó. Chefe é chefe. Acho que é essa aqui, cara. Hum? Acho que é essa verde aqui mesmo. É isso mesmo. Ah, recolhe uma e abre a outra, entendeu? Um... Ah, o caminho é atrás da gente. O safado já vai logo na joia, safado. É... Pra lá ou pra lá? Pra cá. Ih... Não estou gostando. Estava bom demais pra ser verdade. Estava muito quietinha, cara. É... Tá quietinha assim, pode desconfiar. O amador... Wakata deeeey... Wakatatariyee... Bota a cacaia ai Toma Ô que mentira Certeu o cara Bota a cacaia ai Só na espera Certeu a cacaia ai Carrega 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 O cara me deixou na bala Quase morrendo tchau Neto Um pouquinho pra frente Bota a cacaia ai Saiu a cacaia ai Ixi O cara não morre mano Se machucarado Vai morrer Tem sangue ai tu Me dai se eu vim Me dai se eu vim Me dai se eu vim Minha ideia é como Da fé Nossa o que aconteceu É o ovo da morte mano Merda Poxa o ovo ta envenenado ai mané I Stunde É ovo T potentio Que Summa Tauto Genera Tieni Temo Ta Rápido, não tem coisa que bagulha Aqui, aqui, aqui A mãe A mãe A mãe A mãe Come on! Come on! Come on! Come on! Roger! Okay! Come on! Come on! Vai! Hurry! Hurry! O que que abriu ai que eu não to vendo? Ai em cima? É, acho que é. Sei lá. Nossa, tem uma mina de aproximação. Aqui em baixo. Acho que é pra onde? Tchau. 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 A gente puxou a saída? Não. Tô procurando. É lá em cima, ó. Em cima, calma aí. Aí. Calma. Assim, é em cima. Vamos descer. Tem que dar um jeito de subir, né, então, né? Que? Tem que dar um jeito de subir. É pra lá, mas não tô vendo passagem pra lá. Tranquilo. Vamos! Achou? Não. Vamos! 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 Vamos embora. O mundo está escondido. Caraca, virou um escadão só. Como tudo fácil demais é ruim, né? Como cego gigante voador, né? Ih, aquele bicho, lembra? É, aquele lá mesmo. Ai, nossa, o cara não chega a me atacando. É a distância dele pra gente colocar lança-granada. Ai, eu não consegui correr aí, está no meio. Que fer-vo! Aaaaaaaaaaaa! Urra! Merda! Que feio, que... não subir outro sem sangue tem que sair não se a roupa de longe era só um ele morreu não tá só apagou tá só sair daqui logo antes que ele acorde o soninho dele de beleza dele oi a preparação está quase fechada então podemos ir bom Eu não sei, eu não sei. Eu não sei se você se juntar em sua nova vida. Eu acredito que já tenho provado que eu estou valente. Eu tenho que ter? Talvez você tenha. Parece que seu antigo amigo, Chris Redfield, chegou para dar visitas. Eu sinto preocupação? O plano está no final, e eu não vou tolerar o descanso. O plano está criando um novo virus. O virus, você, você, você! Você precisa ser um deus! A sua direção é agora minha. Eu acredito que eu deveria agradecer o Spenser. Valeu pessoal, fim do capítulo 1.4.1 Inscreve no canal aí, deixa acompanhar nossos vídeos, entendeu? Se não for inscrito, tamo junto e misturado Falou, até o próximo episódio Inscreve no canal